Eu torço e sinto que essa iniciativa da Fundação Pessoa Abramo está indicando uma opção que a Fundação fez, que há muito tempo precisaria ter feito essa opção, de não só fazer publicações, resgatar a memória da luta, mas também incentivar o debate, incentivar a produção de ideias. O Partido dos Trabalhadores é um partido que precisa fundamentar a sua política, é um partido de política ideológica e de política programática. Ideologicamente, nós temos os nossos valores, as nossas convicções, mas para elaborar bons programas à luz dessa ideologia, tem que ter toda uma produção de estudos e, sobretudo, tem que incentivar o debate desses estudos nos mais diversos ambientes, seja nas instâncias partidárias, seja com o meio acadêmico, seja com a sociedade em geral. Porque é para isso que a Fundação existe para fazer essa conexão entre, por um lado, o estudo e, por outro lado, a prática. E o debate é o grande instrumento de mediação. Para mim, foi uma experiência muito gratificante, tanto a elaboração do estudo, como a participação nesse debate, e espero continuar colaborando e participando das iniciativas. Obrigado. 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 Obrigado.